Kufila-ole-ole deal 담 a Partequeira Ó e ó o e ó o хочешь o e ó no girar Mel colocar O e ó vai dar saca puri e ó o dois broader de Ereber e ó o e ó o e ó o e ó o e ó o e ó o e ó o e ó o Música Música Música